A pandemia mudou o hábito de todo mundo, principalmente dos idosos. Com mais tempo dentro de casa para evitar a contaminação, eles estão mais expostos a acidentes. E com o envelhecimento da população em geral, o problema deve atingir mais gente nos próximos anos. Tô Nirene tem 84 anos. Há mais de 20 mora sozinha. Mesmo a passos curtos, preza pela independência, que a permite transitar por onde quiser. Mas foi em um desses momentos de liberdade, sozinha, que um tombo tornou necessário o uso da bengala. Me abaixei muito rápido. E aí, tonteei e caí. Na casa onde mora, a idade exigiu alguns cuidados, como a retirada de móveis e a instalação de barras de segurança. Agora a gente aprende. Toma mais atenção. Segundo uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no fim de 2020 havia 39 milhões de pessoas no Brasil com 60 anos ou mais. O que representa 18% da população. Esse número praticamente dobrou nos últimos 10 anos. E a tendência é que continue aumentando. O cenário desperta um alerta importante sobre acessibilidade. De acordo com o Ministério da Saúde, 70% dos acidentes com pessoas nesta faixa etária acontecem dentro de casa. A largura de portas, piso escorregadio, cores e texturas de móveis e paredes dos ambientes, iluminação inadequada, sonorização. Enfim, é um ambiente multissensorial que faz parte desse universo que orbita a população idosa. E que a gente precisa estar melhor preparado para acolher. Para este especialista, o envelhecimento da população deve ter um grande impacto no segmento de construção civil nos próximos anos. Os arquitetos e engenheiros deverão estar melhor preparados para essa demanda. E certamente agora com a pandemia, a forma de se projetar e de se construir deve prevalecer a saúde e o bem-estar das pessoas. Mas quando o assunto é prevenção de acidentes, a reforma não é a única opção. Pequenos cuidados podem ajudar no dia a dia. A primeira dica é tirar todos os tapetes de casa. Segundo, observar pisos muito escorregadios, como as cerâmicas e porcelanatos. Tentar substituir sempre que possível esses pisos. Tomar cuidado com a altura dos móveis, nem muito altos, nem muito baixos. Esses são os cuidados básicos, elementares, que a gente pode já de cara solicitar que a população se autopolicie para tornar esses ambientes mais seguros.